E a presidenta Dilma Rousseff também fez hoje à tarde entrega de máquinas para pequenos municípios de Minas Gerais. Os novos equipamentos deverão melhorar as estradas, auxiliando o desenvolvimento de todo o estado. A entrega das máquinas faz parte do programa de aceleração do crescimento PAC-2. 151 municípios mineiros receberam o maquinário nesta segunda-feira. As retroescavadeiras e os caminhões caçamba fazem parte de um kit que conta ainda com motoniveladoras. As máquinas são usadas para a melhoria de estradas vicinais, que são estradas que ajudam a escoar a produção das regiões rurais do país. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, destacou que a entrega das máquinas em Minas Gerais inclui os pequenos municípios que estão em situação de emergência devido à seca. É que com esta entrega dessas pás carregadeiras, nós estaremos contemplando integralmente todos os 134 municípios da região norte de Minas Gerais que formam a região da Sudene e foram municípios que decretaram estado de emergência por conta da seca. Ou seja, a partir de hoje, todos os municípios do norte de Minas Gerais, da região da Sudene, receberam as cinco máquinas previstas no programa PAC-2 e têm melhores condições para atender a sua população. O prefeito de Januária, município a cerca de 600 quilômetros de Belo Horizonte, explica que o kit de máquinas vai ajudar a melhorar a qualidade de vida da população da cidade. Primeiro que o município de Januária é um dos maiores municípios em extensão territorial de Minas Gerais. Nós temos 6.600 quilômetros quadrados de área. E as nossas máquinas, até então, nós tínhamos máquinas antigas, com mais de 20 anos. Agora não, recebemos todos os kits. Essa é a última máquina do kit do PAC-2. Então, nós hoje temos condição de atender as comunidades rurais com máquinas novas e condições de fazer as estradas com mais rapidez. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que as estradas vicinais também possuem outras importantes finalidades para o desenvolvimento do Brasil. Toda a produção da agricultura brasileira, o pequeno agricultor, ao agricultor médio, e muitas vezes até a um grande, mas, sobretudo, os pequenos e os médios agricultores, o agricultor familiar, a produção dele só pode ser escoada se passar por essas estradas. Então, se essas estradas não estão em condições, a produção não passa, ou se passa, passa com custo, passa não tão rápido como deveria passar, e muitas vezes até não consegue passar.